Bora pra análise sem spoilers do filme Napoleão. E esse aqui é um filme de época que vai trazer ali o fim da Revolução Francesa, a ascensão ali do Napoleão, né, no exército e também toda a vida pessoal dele. Bom, já começo dizendo aqui que esse era um dos filmes mais aguardados desse ano, um dos filmes que eu realmente mais tava esperando pra assistir. Eu tava animado demais porque eu gosto do tema, gosto dessa pegada de filme épico também. Tava ansioso pra ver aqui, de novo, uma parceria do diretor Wrigley Scott com o ator Joaquin Phoenix, que eu adoro. Então agora vamos comentar aqui tudo que a gente achou sobre esse filme. Eu achei esse aqui um ótimo filme, eu só acho que ele tá longe de ser perfeito, eu acho que tem alguns draminhas exagerados entre o Napoleão e a esposa e eu acho que faltou demais mais emoção no Napoleão comandando aquele exército e realmente indo pra batalha, eu achei que faltou um pouco dessa questão mais épica do personagem. É, agora o filme ele já começa muito forte, né, aquele arco inicial ali mostrando a ascensão do Napoleão, eu achei muito interessante, bem construído. Foi o momento do filme ali que me pegou demais. Eu amei esse começo de filme, eu achei assim, toda a ascensão dele muito legal de acompanhar e todas aquelas figuras clássicas da época ali, realmente debatendo ideias e tal, foi realmente, essa parte foi excelente. É, agora realmente como a Gabi comentou, né, o segundo ato ele é mais parado e um pouco mais burocrático, né. Pra mim esse segundo ato ali, que é o desenvolvimento do filme, ele acaba se dividindo entre o romance ali do Napoleão, que eu acho que o filme realmente dá atenção especial demais aqui pra esse romance. Ele não chega aí pra um tom novelão, mas ele fica muito focado nisso em alguns momentos. E em outro momento ali desse segundo ato, ele tem uma pegada bastante de documentário. A gente vê que são vários momentos da vida do Napoleão aqui, que a gente acaba não se prendendo muito em aspectos que a gente queria ver bem trabalhados aqui. É, o segundo ato eu realmente achei mais burocrático e a relação do Napoleão com a Josefine, às vezes, ia pra um drama, assim, meio de idas e voltas, assim, e realmente, eu também concordo que eu achei que o filme demorou muito tempo nisso e eu queria ver mais, eu queria ver uma evolução, assim, ver realmente mais da mente do Napoleão e ver ele no comando, liderando, que é, assim, uma figura que todo mundo já conhece muito bem, então a gente cria uma certa expectativa. É, realmente essa relação dele, esse romance aqui, acaba tomando uma proporção muito grande no filme e isso acaba tornando o filme, em alguns momentos, não tão interessante. Então, essa parte emocional do Napoleão com a mulher eu achei um exagero, já na parte militar eu achei que faltou emoção. Como eu comentei antes, eu achei um pouco burocrático, assim, a gente vê muitas coisas acontecendo extremamente interessantes, mas a gente não vê o impacto do que tá acontecendo na história ali da França impactar tanto o Napoleão como líder. Eu queria ver mais o desgaste dele ao criar ideias e estratégias, eu queria ver um pouco mais disso. É, agora um aspecto que o Ridley Scott costuma trabalhar bem são as cenas de ação aqui. A gente tem batalhas épicas aqui, em dimensões enormes, e isso era uma expectativa que a gente tinha e a gente tem. Realmente a gente tem algumas batalhas muito interessantes, mas esse aspecto que a Gabi comentou pode contaminar um pouco as batalhas também, porque a gente não sente, às vezes, o peso da motivação do Napoleão naquelas situações, né? Como ele tá envolvido num dilema, a gente, o filme ele tenta trabalhar isso, mas a gente não sente o peso disso na tomada de decisão dele em batalha. E a gente vê uma instabilidade, uma impulsividade dele, mas em vários momentos tá mais ligado ali a dependência da mulher do que todo o envolvimento dele nesses confrontos e batalhas. Talvez se a gente visse ele um pouco mais estrategista e elaborando um pouco mais as táticas de batalha, talvez nisso o filme acaba sendo, nesses momentos, um pouco mais interessante. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, os links são todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pra gente continuar sempre produzindo conteúdos com críticas de filmes e séries em acesso antecipado. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor aqui é o Ridley Scott, que a gente admira demais. Tem muitos filmes, assim, que a gente é muito fã. Então, desde o Gladiador, Camille Louise, Alien e Blade Runner. Enfim, eu poderia fazer uma lista aqui enorme, porque ele já fez muita coisa boa como diretor. Então, assim, aqui ele brilhou na parte técnica. É, o filme ele tá visualmente aqui deslumbrante, né? As batalhas aqui realmente estão espetaculares, né? O Ridley Scott, ele tem um talento que ele consegue nos colocar no campo de batalha. Então, tem alguns momentos que a gente sente que a gente é um dos soldados ali daquele enfrentamento. Nesse aspecto aqui, o filme ele realmente tá excelente. A parte técnica desse filme é simplesmente um espetáculo, assim, tá impecável. Tu vê todo o cuidado do diretor em cada detalhe e ele realmente se propõe a fazer um filme que enche seus olhos. É, todo o design de produção aqui tá extremamente caprichado. A gente tem um cuidado aqui em realmente replicar os interiores ali daquela França do século XIX. A gente tem um design de produção que se preocupa também com os campos de batalha, reproduzir ali cenas ali das paisagens de outros países também, porque o Napoleão percorreu vários lugares. E o figurino aqui também é um dos pontos altos, que realmente tá muito bem trabalhado nesse aspecto aqui. Eu não duvido que concorra essa categoria no Oscar. A fotografia é outro espetáculo. Então, assim, aquelas batalhas épicas, tu sente cada tiro, cada, assim, cada movimentação daquelas pessoas do exército. Então tá muito incrível mesmo. Além de todo aquele azul sufocante daquele inverno russo, realmente ali, olha, o Ridley Scott brilhou demais. Eu acho que o maior problema aqui é o roteiro não acompanhar toda essa grandiosidade aqui no filme. Inclusive, uma coisa que me preocupa um pouco é que o David Scarpa, que é o roteirista aqui desse filme, ele também vai ser o roteirista do filme Gladiador 2, que é uma próxima parceria aqui do Ridley Scott pro ano que vem. Bom, e sobre atuações, né, a gente tem aqui o Joaquin Phoenix, excelente mais uma vez, né, esse ator realmente ele não decepciona. Ele nos traz aqui um Napoleão, que é uma figura ali extremamente forte, uma figura de presença, que a gente sente isso na atuação dele. E é um cara mais inseguro, assim, o Napoleão que eles nos entregam é um cara inseguro, que é extremamente dependente, pelo menos emocionalmente, aqui da Josephine, né. Mas ele acaba ficando meio preso nesse arco aqui, o que é uma pena, né, porque eu tenho certeza que esse ator entregaria muito mais se ele tivesse um texto aliado dele aqui no filme. Assim como a Vanessa Kirby, que eu acho ela espetacular também, os dois em cena tem um alto nível de atuação, mas é uma pena que o roteiro não acompanhou muito a qualidade desses dois atores. Eu acho, como o Lolo falou, que os dois poderiam fazer muito mais com um texto melhor. Bom, o que é que eu vou falar aqui desse filme, né, Napoleão do Ridley Scott, né, é um filme que eu gostei bastante, tecnicamente ele realmente tá muito bom, visualmente ele tá interessante, as batalhas aqui, e esse momento aqui da França e do Napoleão são realmente visualmente muito bem contatos, mas o roteiro eu acho que não foi tão bem trabalhado, pelo menos pra acompanhar esses aspectos técnicos do filme. E pra deixar bem claro, a gente gostou muito do filme, mas a gente esperava muito mais. E esse filme aqui é distribuído pela Sony, estreia dia 23 de novembro no cinema. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa antes do lançamento nos cinemas, pra preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Napoleão é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho